Salve rapaziada, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando pra vocês, né, pra quem tá com áudio baixo aí no seu Windows, independente, mano, se ele for Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, qualquer Windows, eu vou ensinar pra vocês, tá, como que você vai estar aumentando o áudio dele, de volume tanto pra você ver no YouTube, ver os seus jogos e tudo mais. Independente também, né, se for computador, se for notebook. Eu já postei um vídeo bem semelhante a esse faz algum tempo atrás, mas não era sobre esse tema específico pra quem tem áudio baixo no Windows, tá? Então, por esse motivo, eu resolvi estar fazendo um vídeo pra vocês aqui atualizado, mostrando, né, como que você vai fazer pra estar resolvendo isso. Então, bora começar o vídeo, mano, deixa teu like, te inscreva no nosso canal, já batemos a nossa meta de 4.500 inscritos aqui no nosso canal, então, tipo, mano, falta muito pouco pra nós bater nossa meta de 5.000 inscritos aqui no canal, beleza? Então, mano, dá essa moralzinha, te inscreve e bora pro vídeo. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá? Este programa, cara, que é realmente muito bom, que é muito insano, que vai estar aumentando o áudio por completo aí no seu Windows, tá bom? Eu uso ele, mano, sendo bem sincero pra vocês, eu acho que já faz uns dois anos, tá? Eu uso faz muito tempo mesmo e eu recomendo demais pra vocês, né, por esse motivo, inclusive, que eu tô fazendo vídeo pra mostrar. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês ou no primeiro comentário fixado, tá, o link pra você só entrar e tá baixando ele pro seu computador. Como é que faz pra baixar? Bom, como eu disse pra vocês, né, aqui no comentário fixado ou na descrição, vai tá o link aqui do site pra você entrar diretamente. Você vai tá entrando e vai clicar aqui, ó, obtenha o FX Sound, beleza? E vai ter a versão paga e a versão grátis, tá? Qual é a diferença das duas, né? Com a versão paga, né, você tem, ó, pré-definições projetadas para o que você ouve. Basicamente, né, você gosta de ouvir um tipo de música, basicamente, de uma forma. Você gosta de ouvir outro tipo de música, de outra forma. Você pode ter projeções, né, pré-definições já salvas de como que você quer, tá? Crie e salve, né, as suas próprias pré-definições personalizadas, né? Então, basicamente, aqui, você tem coisas que você pode deixar salva, né, do que você já fez antes. Aqui no FX Sound de o livro, né, que é a versão grátis, você não pode ter nenhuma dessas aqui. Então, basicamente, é a inversão, tá ligado? Mas, né, rapaziada, eu utilizo a versão grátis já faz dois anos e, realmente, assim, já é muito bom. Então, você vai clicar aqui, ó, baixe grátis para Windows, tá bom? Eu não sei se ele funciona no Mac, né, já que aqui só tem para Windows. Então, se você utilize, eu não sei se funciona em outro que não for apenas o Windows, tá? Mas, então, eu clico aqui, ó, baixar grátis para Windows. Bom, o meu já tá aqui na área de trabalho, tá, rapaziada? Como ele vai ser um programa que ele vai tá mexendo um pouco no áudio do seu Windows, né, pra tá aumentando, você vai ter que fornecer algumas permissões que tá na hora da instalação. Permissões como pra ele se tornar o áudio principal do seu computador, tanto no sistema, no que for. Simon tem algum perigo de meu áudio parar de funcionar ou algo do tipo? Não, rapaziada, é 100% seguro, tá? Você fornece todas as permissões, tá, que ele pedir pra você. Vamos tá instalando, né? No meu caso, né, obviamente, eu não vou instalar porque eu já tenho. Mas você vai tá executando ele como administrador. Clica com o botão direito em cima do ícone dele e vem aqui, ó, executar como administrador. Você vai tá clicando em cima pra tá aceitando, né? Ó, o meu aqui início da instalação, tá, mas eu tenho certeza que ele vai tá parando. Porque, né, pra mim já tá instalado no Windows e tudo mais, então, tipo, não faz diferença alguma. Vamos só tá aguardando. Bom, rapaziada, eu tive que cortar aqui, mano, porque basicamente quando ele tá instalando, tá, o microfone que eu tô gravando, ele acaba parando de funcionar. Mas pra você, rapaziada, ele vai instalar, mano, automaticamente, tá? Se ele pedir pra você, obviamente, permitir algo, você permite pra que esteja instalando tudo certinho, tá? Depois de terminar, você vai tá vindo aqui nessa aba de pesquisa do Windows e digitar sons, beleza? Aparece aqui pra você, ó, alterar os sons do sistema. Vamos tá entrando aqui. Você vai tá vindo aqui, ó, em reprodução, beleza? E já vai ter aqui, ó, o DFX Audio em Acer, né, 11.1. Esse aqui é o programa que nós acabamos de instalar. Você vai tá colocando ele, ó, como definir padrão, beleza? No meu caso aqui, ó, ele já tá como definir padrão, porque eu utilizo dois. Quando você colocar ele como definir padrão, ele não vai ser apenas o único, tá? Com ele, você pode selecionar apenas um, diferente, se for apenas um microfone. Como o meu microfone que eu tô gravando o vídeo é do meu JBL enquanto um sem, ele também aqui embaixo, ó, tá como padrão. Então, tipo assim, não faz diferença nenhuma. Você pode colocar como padrão, ok? Então, clica aqui, ó. Clique em cima, definir como padrão. Você vai tá verificando aqui nessa abinha se ele já tá aberto aqui, ó. No meu caso, ó, ele já tá aberto, já tá funcionando e tudo mais. Se eu reproduzir aqui um áudio ou um vídeo, ele já vai tá funcionando. Se pra você não aparecer aqui, você vai tá vindo aqui na aba de pesquisa e digitar FX Sonde em Acer, né? É um nome assim que, na moral, hein? E aí, você vai tá abrindo. Quando ele abrir, rapaziada, se esse botão pobre aqui já tiver ativado, ele já tá funcionando. Você já pode fazer o teste, iniciar um vídeo seu aí no YouTube ou o que você quiser, que ele já vai tá rodando tranquilamente. Acabei de abrir um vídeo meu aqui no YouTube, tá? Pra mostrar pra vocês, basicamente, como funciona. Eu vou tá soltando o vídeo e você vai ver que ele já vai tá funcionando, tá? Vou soltar o vídeo e ele, ó, já tá rodando aqui, já tá aumentando o áudio. Obviamente que o meu aqui, ó, tá bem baixo. Se eu aumentar mais, ó, tá de download lento na sua Epic Games. Tanto dele, obviamente, estar lento, tá muito abaixo da qualidade da sua internet, né? Mesmo você tendo uma internet, que ela tenha uma boa qualidade. Então, como vocês podem ver, cara, ele vai tá aumentando bastante aí a qualidade do áudio aí, né? Do seu computador. Tem algumas funções, né, rapaziada? Aqui em effects, tá? Aqui em equalização. Vou dar aqui pra vocês a minha opinião, tá? Eu deixo tudo no padrão, tá? Eu deixo na forma padrão, para que o programa veja qual é a melhor forma. Porque aqui, mano, é questão de gosto, tá? Aum gosta de ver a música um pouco mais grave, gosta mais do vocal. Então, depende, mano, de vários fatores. Então, eu, particularmente, recomendo pra você deixar no básico, tá? Na realidade, no padrão, né? Se você quiser mexer, mano, você coloca um áudio e vai mexendo aqui, tá? Pra ver qual é a forma que você mais goste. Mas você, apenas deixar ligado aqui no padrão, já vai tá aumentando o áudio do seu PC pra caramba, beleza? Então, isso aqui foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, mano, deixa o likezão aí. Te inscreva no nosso canal. Bora bater nossa meta de 5 mil inscritos. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. É isso aí. Tamo junto e falou. Eu vou fly Eu vou fly Eu vou fly Away, away, away Yeah, eu vou fly Legenda por Sônia Ruberti